olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo aqui está tudo bem é eu vou fazer uma técnica de hidratar orquídea não sei se vai dar certo se vocês assistirem então assistindo esse vídeo é porque deu certo então vou fazer uma técnica assim vou pegar um balde de água aqui embaixo o enche ele até a boca eu vou pegar vou tirar essa planta tá bem ressecada secada desidratada tá vendo você dobra ela ela não quebra dobra ela não quebra tá bem seca 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 quase não tem raiz e eu vou tentar colocar ela tirar ela do vaso não tem nem raiz verde vou colocar uma tampinha desse aqui tem esse fat plus né que ele vai ajudar a fortalecer ela né tem bastante micros e macro né não só o NPQ NPQ ó tem cálcio magnésio e micros também micros nutrientes tem bastante micro nutrientes aqui ó cobre zinco boro sódio cobalto molibdênio alumínio tem bastante fora o nitrogênio fósforo potássio tem cálcio magnésio e enxofre também então esse rapazinho aqui vai ajudar no fortalecimento dela vou usar vinagre esse daqui é vinagre de maçã vou colocar um pouquinho no balde só para baixar o pH pH da água né vou deixar o pH da água mais baixo é uma água já tá parada aqui um um dia para o outro para sair um pouco do cloro também né água da torneira esse rapazinho aqui ó alga marinhas o extrato de alga e vai ajudar também fortalecer para ajudar a enraizar mais rápido também né e tem aminoácidos também ele tem e uma uma tampinha desse também então uma tampinha desse uma tampinha nesse daqui e esse daqui eu vou colocar em torno de umas duas tampinhas mais ou menos igual essa daqui vai dar uns 10 ml em 20 litros e aí se der certo né eu acho que ela vai hidratar e vai soltar raiz eu vou deixar e ela mergulhada na água durante três dias e vou ver como que vai ser a reação dela é uma catiléia deixa eu ver se é triânea alguma coisa assim é uma catiléia não ó o nome dela aí deixa eu tirar aqui é uma memória roberte start start ela é eu acho que ela não sei se ela amarela ou não não lembra tem ela desde 2016 faz tempo que ela tá tá comigo e vamos ver que vai dar ó como que ficou a folha dela bem enrugada tá vendo e tá um pouquinho amarela também falta de cálcio porque ela não estava na no sol ficou bem enrugada isso é falta de hidratação então eu vi essa técnica é uma técnica japonesa eles usam e aí eu não sei se você tem uma coisa que está desse jeito debilitada com falta de hidrata de água né hidratada pode fazer isso que vai dar certo então beleza então se você assistiu esse vídeo é porque deu certo tá e você não é inscrito no canal se inscreve aí e dá aquele joinha legal para nós aí ajudar nosso canal e daqui a pouco né se der certo daqui uns três dias vou mostrar para vocês também a filmagem e vamos ver o que vai dar até mais já já nós volta pra ver se deu certo não tchau 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 pessoal agora eu coloquei aqui de lá dentro coloquei um uma pedra nela só para ela não flutuar na água deixei ela bem mergulhada vamos ver como que vai ficar amanhã vou dar uma olhada certinho nela vou deixar um dia e vou vocês viram na filmagem como ficou antes como estava antes então agora amanhã eu vou dar uma olhada se ela dá resultados de um dia só eu tento gravar e vou colocar aí junto no vídeo mas se ela não dá resultado amanhã depois de 24 horas eu vou esperar mais 24 horas e também vou tentar ver se deu algum efeito se não deu, vou esperar uns 3 dias e ver o que dá depois de 3 dias vamos ver se ela consegue se hidratar já dissolvi os adubos aí dentro está até um pouco amarelo por causa daquele alga naquele extrato de alga marinha ficou um pouco escuro amarelada e eu volto daqui 3 dias então ou daqui 24 horas para ver como ficou ok já já eu volto para ver se se vai dar um resultado bom ou não ok pessoal tchau tchau já já voltamos aí beleza pessoal agora passou 3 dias eu vou abrir eu vou mexer nela daqui então nós deixamos ela 3 dias aqui ó sinceridade para vocês a folha ela continua aquela folha enrugada está vendo está enrugada ainda mas ela está um pouco mais dura ela estava bem murcha como se fosse um plástico assim sabe ela está mais dura estou vendo que não que não deu efeito mas tem alguma coisa aconteceu sim ela está mais dura o coração não mudou está a mesma cor a raiz não tinha raiz nova né vamos ver se vai sair uma brotação de raiz eu vou tirar um pouco dessas raiz podre aqui para mim é uma raiz podre muito escura não tem raiz verde branca né saudável só a raiz velha vou cortar vou plantar ela vou replantar ela vou tentar mostrar para vocês eu vou replantar ela aqui até fiz uma um um vasinho coloquei só é carvão vou plantar ela no carvão e vou colocar ela é vou colocar vou fazer uma caminha né de esfagno está vendo eu tenho nessa caminha aqui de esfagno que eu fiz eu tenho vasacote que é deixa eu ver qual que é que é esse daqui ó esse forte coloque aqui que é 15,9,12 está vendo ele é bom porque ele tem não só o NPK como ele também tem é deixa eu ver se dá para ver aqui acho que não dá para ver ele tem também é outros nutrientes então tem macro e micronutrientes aqui ó bem aqui cadê 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 aqui vamos ver se falta está vendo opa olha lá é N o P e o K mas também ele tem um pouco de magnésio aí tem enxofre cobre ferro e molibdênio também tem aqui do lado aqui ó aqui que ele fala tem enxofre cobre ferro e molibdênio está vendo então esse esse coloque aqui da forte ele é bom porque não só o NPK né ele tem também esses outros micronutrientes também então vale a pena você comprar porque vai durar uns 5 6 meses né você coloca de 1 a 3 colherzinha para 1 litro né um substrato mais ou menos igual esse daqui que tem mais ou menos de volume 1 litro aí você coloca uma colherzinha dessas aqui ó no caso aí eu coloco esse tipo de colher aqui ó bem pequenininha aquelas de sobremesa mesmo então agora eu vou eu vou dar um tempo aqui depois eu mostro para você já já eu volto é pessoal agora eu vou colocar eu furei eu fui no fogo eu furei aqui ó deixa eu ver se dá para vocês eu furei aqui e do outro lado bem do outro lado lá tá vendo vou colocar esse palito vou usar esse palito para prender deixa bem bem fixa a orquídea então vou ver se está para vocês verem aí eu vou colocar a raiz da frente dela para cá para crescer para lá então vou fazer o contrário né a traseira dela aqui então a frente dela vai ser para a nossa trouxinha ali que a gente fez dá para ver aí pessoal vamos ver aí ficou melhor aí agora vou pegar o palito vou enfiar aqui no buraquinho então para mim não amarrar essa orquídea um arame e tal eu fazia com arame de primeiro né agora eu estou usando o palitinho que eu acho que está dando mais resultado então ó eu vou fazer isso daqui fiz os dois furos dá para ver como ficou ó posso segurar ó a orquídea pela né pela mão aqui assim ó que ela não solta ela não vai ficar sambando aqui ó ó está bem fixa tá bom então agora só pegar mais um pouco de espalho aqui mais um pouco aqui você faz um abre vai fazer uma caminha agora em cima daquele aquele onde eu coloquei ó dá para ver então aqui agora a gente pode toda vez que você for jogar água aqui em cima o que vai acontecer se você tivesse só o esfagno e o o adubo em cima o que ia acontecer a primeira jogada de água que você ia jogar aqui pronto ele ia esparramar ele ia jogar como eu coloquei aquele pozinho que é o remix é um adubo orgânico é como se fosse um pozinho se eu jogasse a água aqui ela ia bater e ia derrubar tudo então não ia ter muito resultado para mim né eu quero que ele vai toda vez que eu jogar água aqui em cima o que vai acontecer ele vai liberar o adubo lentamente bem aos pouquinhos necessário para a planta absorver tá então é isso daí pessoal é você que gostou desse conteúdo aqui e quer aprender aprender sobre cultivo de orquídea né se você não é inscrito se inscreve comenta compartilha ajude-nos a chegar meio inscrito né eu não sei se eu vou fazer o outro vídeo mais pra frente ela brotando ela soltando raiz se ela brotar e soltar a raiz mais pra frente eu faço outro vídeo aí eu mostro pra vocês em outro vídeo tá então ficam todos com deus beijo no coração e até o próximo vídeo tchau pessoal